Você poderia explicar a estrutura, então, desse processo? Você falou que são exercícios. A gente vai fazer alguns aqui. Vamos lá. Podemos falar do primeiro, para ter uma noção na prática? Vamos lá. O exercício que vai nos acompanhar, esse é o primeiro dos 33 dias. Bom, primeira parte do curso, ele tem toda a metodologia explicando por que a gratidão transforma. Por favor, não pulem essa parte. Assistam, porque tem todo o fundamento. Quem é que precisa desse fundamento? O teu cérebro, que vai ficar dizendo assim, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, isso é balela, isso é besteira, até parece, já tentei tanta coisa que não funcionou. Então, o teu cérebro precisa daquelas informações. Depois que você fizer a primeira parte, onde estão as explicações, você vai entrar nos 33 dias de exercício. Um exercício por dia. Dá para fazer mais de um? Dá. Mas eu não aconselho. Por quê? Porque você tem que dar tempo da transformação ir acontecendo dentro de você. Qual é o primeiro exercício? Acho que antes só da gente entrar, desculpa, no exercício em si, eu queria só que você fizesse um paralelo dessa questão da gratidão com a lei da atração e com também aquele livro, documentário O Segredo. Eu queria que você só relacionasse tudo porque é tudo mais ou menos na mesma vibração aqui. O que acontece com a gratidão? A frequência vibratória da gratidão é uma das mais altas. Ela fica lá na escala hertz de vibração, ela fica acima de 500 hertz. Você começa a vibrar naquela frequência. E como é que funciona a nossa mente? Tudo é energia. Se a gente pegar essa caneca, se a gente pegar esse microfone, se a gente pegar esse caderno, qualquer coisa, e for dividindo até não poder mais na menor partícula possível, você chega lá nos átomos. Na época que eu estudava isso, você achava que o átomo era a menor partícula possível. Hoje a gente sabe que não, que o átomo ainda pode continuar sendo dividido até chegar lá nos neutrinos, nas super cordas, que são energia. O que significa isso, Ale? Que tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo, toda matéria, ela é feita de energia. Acontece que a energia vibra em determinadas frequências. E como ondas de rádio, você só consegue conectar com o que estiver na mesma frequência que você. Então, se você está vibrando na raiva, você vai ter mais episódios que vão te provocar raiva. Se você está vibrando na tristeza, você vai ter mais episódios que vão provocar tristeza. Não é por acaso que existe aquela frase que diz assim, desgraça nunca vem sozinha. Não vem mesmo. Sabe por que não vem? Porque a pessoa está vibrando nessa frequência. Está vibrando na frequência da desgraça. E ela, como um canal de rádio, se ela coloca lá na band, ela só vai conectar a música da band. É isso que ela vai ouvir. Se ela não mudar a frequência vibratória, ela não vai conseguir mudar de jeito nenhum o tipo de coisa que vai acontecer. Ela precisa mudar o botãozinho do rádio dela. E como é que muda o botãozinho? Mudando o pensamento. Pensamento é radiação elétrica. Quando a gente muda o pensamento, a gente muda a nossa frequência vibratória e a gente muda os resultados. Como é que isso acontece? Pensamento define os nossos sentimentos. Então, eu começo a pensar. Ai, tem tanta coisa para fazer hoje. Nossa, tem tanta coisa que eu não vou dar conta. O dia vai ser curto. Ai, eu já saí atrasado de casa. E agora, como é que vai ser? Eu vou perder o horário. Olha o tipo de pensamento que você está alimentando. Aí, como é que você começa a se sentir? Angustiado, nervoso, preocupado. Você está vibrando no sentimento de preocupação. Os sentimentos geram as ações. Como é que vão ser as tuas ações? Atropeladas, sem foco, estabanadas. Você que já estava com pressa, aí entra no restaurante e vai pegar comida lá na fila do restaurante. Deixa cair o garfo e tem que voltar para pegar outro. Tudo começa a dar errado. É azar? Não. Você já está todo para virada mesmo. Então, pensamento gera sentimento que gera resultado. Enquanto você não mudar os pensamentos, você não muda os resultados. E você só vai conseguir atrair para perto de você o que tiver na mesma frequência vibratória. Enquanto você fala de problema, mais problema você terá. Enquanto você fala de dívida, mais dívida você terá. Enquanto você fala de solidão, mais solidão você terá. A homem é tudo igual. A homem não presta. Só muda o endereço. Você só vai atrair esse tipo de homem. Porque é nessa frequência que você está vibrando. Não é azar. Não é azar. E não adianta separar e casar de novo. Tem gente que casa cinco, seis, sete vezes e só muda a cor do cabelo. Da mulher ou do marido, do companheiro ou da companheira. Porque a pessoa não mudou de verdade. A gente atrai pessoas que são parecidas com a gente. Que estão na mesma frequência vibratória. Está aparecendo muita gente mala na tua vida? Dá uma olhada em como você é. Porque essas pessoas são um espelho. Como você está se colocando perante a vida. Só está atraindo os clientes errados. As pessoas erradas. Os relacionamentos errados. As oportunidades erradas. Dá uma olhadinha aí em como é que você está. A vida tem um fluxo ali. Eu não acredito num destino que já está traçado. E a gente é só marionete na mão de Deus. Como eu falei. Eu acredito no livre arbítrio. Mas existe um fluxo do universo. Que não é o homem que define. Que está aí. O universo tem um ritmo. Se a gente está mais acelerado. Ou mais devagar. Em relação ao ritmo do universo. A gente chega ou antes ou depois da oportunidade. Nunca na hora exata. Quando você se alinha. Começa a acontecer mágicas. Já viveram dias assim? De estar pensando numa pessoa. Precisa falar com ela. E aquela pessoa aparece na tua frente. De você estar precisando de uma oportunidade. E era a última vaga. E ela foi tua. De você participa de um sorteio. E você foi sorteado. E as pessoas começam a dizer. Ah, nasceu com o bumbum virado para a lua. Não, não é isso. Está vibrando na frequência correta. E isso é explicado. Se você olhar na tua célula. Vai lá no núcleo da célula. Na tua mitocôndria. Como é que está a vibração dessa célula. De que maneira ela está funcionando. É isso que você está emanando. Quem está na mesma frequência. Vai chegar perto de você. As coisas que estão na mesma frequência. Vão acontecer. Imagina a vida como uma grande feira. Cheia de frutas e verduras. Imagina uma feira com frutas e verduras. Acontece que está tudo invisível. Você entra na feira. A barraca está vazia. Cadê? Cadê as frutas? Cadê as verduras? Quando você presta atenção. Numa determinada fruta ou verdura. Ela aparece. Então você. Pensa na banana. A banana aparece. Pensa no abacaxi. O abacaxi aparece. Pensa no morango. O morango aparece. Como ele apareceu. Você consegue pegar. A vida é igualzinha. Nesse momento. Tem coisas boas e ruins acontecendo a nossa volta. Tem bênçãos e maldições. Da vida de todo mundo. Todos nós. Nesse momento. Tem coisas boas e ruins. Suspensas. Em volta de nós. Para qual delas você está olhando? Porque é essa que você vai conseguir pegar. Uhum. Às vezes você está tão focado na tua dor. No teu problema. No teu sofrimento. Na tua reclamação. Que a oportunidade está passando aqui do lado. E você não vê. Porque está distraído. Lamureando e reclamando. Aí você muda o olhar. Olha para frente. E vê coisas que não estava vendo. Por que que os meus alunos conseguem emprego tão rápido? Muda energia, né? É lei da atração. Estava procurando emprego. Há dois anos não conseguia. Em dois dias aparece. Até a atitude da pessoa na entrevista é outra. A pessoa que vai. Ela já vai assim. Não vai dar certo. Não vou conseguir. Gastei Uber à toa vindo até aqui. Tenho certeza que essa vaga não vai ser minha. Essas psicólogas não me suportam. Não vão com a minha cara. Aposto que a carta marcada. Essa vaga já foi escolhida por alguém. Ele já vai desse jeito. Qual é o não verbal dele? A cara é de mal com a vida. De sofrimento. E o corpo fala muito. O corpo não fala. O corpo grita. O corpo está gritando. Está gritando que você não acredita que aquela vaga vai ser sua. Aí chega um outro candidato. Feliz da vida. Dizendo. Nossa. Que bom que apareceu a oportunidade. Que legal. Que delícia. Enfim. Eu vou poder trabalhar nessa empresa que eu amo. E a pessoa já pesquisou no site. Já olhou como é que é a empresa. Já olhou quem é o presidente. Quais são as metas. Qual é a missão. Ele chega super animado na entrevista. Quem é que você vai querer contratar? Alguém que está de mal com a vida. Ou alguém que o olho brilha. Que está super empolgado. Então a vida começa a transformar a sua volta. Por que que tira a carteira de motorista? Olha onde fica o foco. Não sei se vocês lembram da época que aprenderam a dirigir. Mas parece muita coisa ao mesmo tempo para aprender. Menino normalmente aprende muito cedo. Antes da idade até o pai já coloca lá para dirigir. Mas nós mulheres a gente tende a aprender mais tarde. E aí quando a gente enfim entra numa autoescola diz. São três pedais. E eu tenho dois pés. Tem que passar marcha se o carro não for automático. Tem que fazer um monte de coisa. E aí o que que acontece? Você olha para os problemas. Você olha. Vou ter que fazer a baliza. A vaga é muito pequena. Estão passando muito perto de mim. As pessoas vão ver que eu não sei dirigir. Que eu não vou conseguir estacionar. O foco está na dificuldade da direção. Quando ele começa a agradecer e ver as coisas boas que ele está acertando. Ele fica com a autoestima mais poderosa. Mais fortalecida. E aí ele começa a aprender e ver que está dando certo. Por que que ele emagrece? Porque no lugar de reclamar das coisas que ele não pode comer. Ele agradece das coisas saudáveis que ele está comendo. Muda o foco. Muda tudo. Muda completamente os resultados. Muito bom. E só para avisar aqui que o pessoal está falando no chat aqui do preço do curso. Ele pode ser parcelado esse curso. Vai caber no seu bolso. E como eu entrevistei a Márcia lá no café com o Guru. Foi o curso que mais teve feedback positivo. Todo mundo. Meu Deus. Eu fiz. E aconteceu. Porque a princípio parece que você fala assim. Até as nossas crenças limitadas. Não é possível que vai dar certo só fazendo isso. E dá. Foi o curso que eu vi que mais teve gente falando. Nossa. Física. Interessante. Então a gente trouxe ela aqui para o Paranormal. Ela fez condições especiais desse curso aqui. Está no link da descrição do vídeo. Então aproveitem. Porque eu tenho praticado em família. Eu faço com meu filho. Eu faço. Eu falei para minha mãe. Eu falo para todo mundo do curso da Gratidão. É muito bom isso. É assim. O que acontece de transformação na sua vida? O que a gente tem de relato? Nós temos mais de 75 mil alunos desse treinamento. Mais de 75 mil alunos online. Mais de 75 mil. E eles têm resultados do tipo. Cura de depressão. Cura de ansiedade. De síndrome do pânico. Quantidade de cliente que triplicou. Herança que receberam. Terreno que o pai resolveu já doar em vida. Dividir o terreno para a filha. De uma hora para a outra. Doar. Um filho resolveu dar 5 mil reais para a mãe do nada. Não é exatamente do nada. Essa mãe começa a mudar a atitude. E esse filho fica tão feliz com a mudança de atitude. Que ele ganha um bônus na empresa. Ele lembra da mãe de dar um presente. Uma das minhas alunas. Ela gravou. Se procurar no meu canal. Eles vão ver os depoimentos. Uma das alunas falou. Meu filho nunca tinha me dado nem uma caixa de bombom. Márcia Luz. Eu comecei a fazer o teu método. Ele me deu 5 mil reais. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Não é com ele. É com ela. Ela mudou. Ela é uma nova mãe. Que o filho sente vontade de dar aquele presente. E antes provavelmente era uma mãe. Que só reclamava. Que vivia de mal com a vida. Que as coisas não iam para frente de jeito nenhum. Então tem resultados muito impressionantes. O povo manda a viagem que fez para Cancun. A viagem que fez para Paris. Me mandou as fotos. Olha funcionou mesmo. A empresa que abriram. Muita gente abrindo empresa. Muita gente que abre o próprio negócio. E começa a dar resultado. Gente que encontra o amor da vida. Já fui convidada para ser madrinha de casamento. De aluna minha. Gratidão. Desencalhei. Estava 2 anos sem ter um namorado. Não só encontrou um namorado. Como foi pedido em casamento. Eles filmaram o pedido. E mandaram para mim. E ela me convidou para o madrinha de casamento. Eu não pude aceitar. Porque não tinha como na minha agenda. Eu morando em Floripa. Não tinha como estar naquela data. E se eu começo a atender cada pedido. De cada aluno que casa. Por causa do treinamento. Eu estou ferrada. Não dá. Umas coisas muito incríveis. Gente que engravidou. Que estava um tempão tentando e não conseguia. Tem casos muito loucos. Que esses eu nem vou tentar explicar. Gente que estava tentando resolver goteira na casa. Eu já tinha chamado todos os profissionais. Mais de um ano tentando resolver. Não conseguia. Começou a fazer os exercícios. A goteira sumiu. Não me pede para explicar. Nem tudo eu sei explicar. Desse processo. Tem coisas que são muito. Acho que vou ter que tirar o relógio. Porque cada vez que está entrando um aluno. Ele está com uma pitadinha. E está atrapalhando. Vou pedir para... Gratidão pela pitadinha. É. Inclusive um belíssimo relógio aqui. É verdade. E está nos avisando que tem aluno entrando. Mas o barulhinho está começando a atrapalhar. Então vamos seguir. A mudança acontece porque você muda sua química. Você muda sua atitude. Você muda sua postura perante a vida. Você muda os seus hábitos. Muda os pensamentos. E muda a frequência vibratória. Portanto a vida muda completamente. Eu queria só complementar uma coisa que o Guru falou. Que o Guru falou do curso. Sim. O Guru falou assim. Não. Porque parece mágica. Que é só fazer isso e a vida melhora. É que na verdade a gente está falando aqui há uma hora e meia. A gente está dissertando sobre o assunto. Só que só fazer isso. Passar a ser grato. Já é um desafio. Já é mover uma montanha imensa. Imensa. Eu conheço várias pessoas. Jesus. Pessoas que reclamam o dia inteiro. Até sonhando. Há 20 anos. E as vezes eu falo assim. Você não consegue parar de reclamar. Não, mas por que? Calor, pernilongo, tudo. Eu não posso falar mais. Eu falo não. Só para de reclamar. Você não dá para de reclamar. Só para ser grato. Só. É assim. É simples, mas não é fácil. Exatamente. É simples, mas não é fácil. É que o conceito até parece que é simples. É só você parar de reclamar e começar a agradecer. Mas como é que faz para parar de reclamar? Pois é. A pessoa nem percebe mais. Vamos aprender como é que faz para parar de reclamar? Eu gosto das coisas na prática. Assim, esse método é super prático. Eles vão fazer exercícios o tempo todo. Então vamos lá. Eu vou dar um desafio para vocês. Vocês vão topar ou não, né? Vou pedir para cada um colocar um elástico desse. Ah, já sei desse aqui. No braço. Você vai dar uma elasticada no... Não. Não é essa? Não sou malvada assim. Não é aquela que você fala quando reclama, você faz assim, ó. Não. Ai. Não precisa ter dor. Ai. Não precisa ter dor no processo. Mas tem esse que eu... Tem, mas funciona de um outro jeito sem precisar ter dor. Tá. Vocês colocaram esse elástico no braço e eu vou dar um desafio para vocês. Vocês vão topar ou não, né? Sim. Vocês vão ficar 48 horas sem reclamar, sem criticar ou julgar. 48 horas. Então a gente olha o horário agora, conta 48 horas e vocês não vão tirar a pulseirinha do braço até acabar essas 48 horas aí. Nem para tomar banho, nem para dormir. 48 horas. Só que acontece o seguinte. Cada vez que você reclamar, criticar ou julgar, que na verdade é tudo na mesma família, você tem que trocar a pulseirinha de braço. Então, ai, que chuva horrorosa. Trocou a pulseira. Hum. Nossa. Tá calor aqui dentro. Troca a pulseira. Poxa, essa mulher não para de falar. Troca a pulseira. Ai, eu não acredito que eu não tô achando essa camiseta. Troca a pulseira. Quantas vezes... Ah, tá aparecendo muito anúncio nessa live. Tá aparecendo muito anúncio. Troca a pulseira. Um povo reclamou aqui. E cada vez que trocar a pulseira, às 48 horas volta a zero a contagem. Ixi Maria. Ixi Maria. Vai ficar diferente. Já reclamou. Reclamei, ó. Os dois também. Pode trocar. Tá percebendo que a gente reclama sem notar? Já reclamei. Gente, por que a pulseira? Pra gente ter consciência de quanto nós reclamamos por dia. Tá chatíssimo. Todo o povo que acha que não é reclamão vai se surpreender de quantas vezes vai trocar. Ah, eu achei mais legal essa aqui de dar o... Mas não precisa ter dor. De fazer dor. Não precisa. Ah, depois você olha o braço. É. Eu dei três batidinhas. Ficou vermelho aqui, ó. Se você trocar também já vai ter esse efeito aqui. É o método Sherminator. Isso aí. Você vai perceber que você passa o dia e você diz, nossa, eu já tava 12 horas sem reclamar e reclamei. Não acredito. Vou ter que trocar de braço. Reclamou de novo? Troca de novo. Porque até falar isso já foi uma reclamação. E o mais legal é fazer em família e pedir pra alguém ficar de olho. Olha, se eu reclamar me avisa. E aí ficou o desafio pra vocês. Quanto tempo vocês demoram pra cumprir as 48 horas? Tem gente que demora um mês, dois meses pra ficar 48 horas sem reclamar. Em palavras ou pensamentos, tá? Se pensar alguma reclamação, tem que ser honesto e trocar. É muita reclamação, gente. Vai dar tendininho. É, mas é que aí, assim, às vezes a pessoa tá reclamando e não acha que você tá reclamando. É, tem que ser honesto. Não, mas você entendeu? Sei. Às vezes você tá reclamando de algo, mas você não acha. Só estou comentando sobre o clima. É diferente dizer assim, hoje tá quente, hoje tá frio. Ou dizer, nossa, como tá quente hoje. Não, tem uma ênfase. Ninguém é retardado, né? É diferente dizer, ai, que calor insuportável. Ou dizer, olha, hoje tá fazendo 36 graus. É um comentário. Ou mesmo que se fale, se tá quente, tá tudo bem. Hoje tá quente. Depende. Hoje tá quente. Hoje tá, hoje mesmo. Hoje tá quente. Hoje tá frio, ok. Ou agora, eu não me aguento. É. Não, mas calma aí. Vou dar um exemplo aqui. Hoje tá quente. Vou aproveitar pra tomar um sorvete. Tá vendo que é diferente? Ai, hoje tá quente. Meu Deus do céu, como eu tô suando. Isso é uma reclamação. Hoje tá quente. Vou aproveitar pra tomar um sorvete. Hoje tá quente. Final de semana, deve prometer praia. Bom. E aí, chegou o final de semana e choveu. Hoje tá chovendo. Vamos assistir um filme com a família. Ai, que droga, choveu lá se foi à praia. Lá se foi à praia, mas você pode fazer uma outra coisa. 10% do que acontece na nossa vida, a gente não controla. Se tá chovendo, se tá fazendo calor, se tá fazendo frio, se alguém disse alguma coisa pra você. 10% a gente não controla. Mas 90% do que vem depois, que é a tua reação aos 10%, isso você controla. Isso dá o tom da sua vida. Não vai ajudar a reclamar do trânsito. Tá dentro do carro. Ai, que trânsito infernal. Olha só que absurdo. Tô 15 minutos aqui. O trânsito não vai ficar mais rápido porque você tá reclamando. E a tua sensação de demora vai ser maior ainda. Se no lugar disso, eles vão poder baixar os áudios dos exercícios. No lugar disso, assiste o paranormal. Baixa o... O trânsito, ele é maravilhoso. Perfeito. Assiste o paranormal. Perfeito. Aí você nem nota que o tempo passou. Assiste em 2x. Tá entendendo? Nossa, que delícia. Tive tempo pra assistir o paranormal inteiro. É. Percebe que é diferente? Muda completamente. Você tem um copo aqui. A água tá exatamente pela metade. Será que ele tá meio cheio ou meio vazio? Tem gente que vai dizer, Ana Márcia, tá meio cheio. E tem gente que vai dizer, tá meio vazio. Ah, tanto faz. Não, não tanto faz. Porque o povo que tá olhando meio vazio, ele... A vida dá mais do mesmo. Vai dar mais vazios na vida dessa pessoa. E a pessoa fica mal humorada, chateada, reclamando que já tomaram metade da água e não esperaram por ela. O povo que olha meio cheio vai dizer, poxa, que legal, aguardaram pra mim. Tá vendo como eu sou amado? E a vida vai dar mais. Não é um detalhe. Eu digo pros meus alunos assim, achou uma moeda na rua? Abaixa, cata a moeda e agradece. Comemora. Muito louco pros meus alunos. Fazem escândalo no meio da rua. Uhul! Achei uma moeda de um real! E aí ninguém entende nada, né? Que alegria! Achei a moeda... Tem gente que acha moeda e diz... Eu? Nem vou me sujar por uma moeda dessa, que ainda toda suja. Vai pegar moeda, sim. Leva pra casa. Lava se quiser. Dá uma boa polidinha. Tira toda a sujeira dela. Mas a leitura da tua mente é... Ele achou moeda e não gostou. Falou, ui, pra quê? Isso não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. O que que a vida entende? Ah, não gosta de dinheiro. Não manda mais. Não manda por ele. Porque isso vai trazer mais dinheiro. Ah, mas de que maneira? Você é aquela pessoa de bem com a vida na tua empresa. E você atende os clientes tão bem, que um dia vai ter um cliente atendido por você, que vai dizer, vem trabalhar na minha empresa, eu te pago o dobro. Ou você é aquela pessoa mal humorada, que odeia o que faz e que aí todo mundo se afasta de você. A gorjeta que você ganha maior porque você tá de bem com a vida. A maneira como o cliente lembra de você e depois quando entra na loja diz, eu quero ser atendido por aquela vendedora. Lembra dela. Aquele taxista ou aquele motorista que é chamado de novo porque você quer ir com ele, porque ele é muito diferente. Ser levado no táxi dele é outra experiência porque ele te faz se sentir muito bem enquanto você tá lá. Pessoas de bem com a vida recebem muitas bênçãos da vida. Pessoas de mal com a vida, a vida só anda cada vez mais pra trás.